O mar beijando areia, o céu e a lua cheia Que cai no mar, que abraça areia, que mostra o céu e a lua cheia Que brateu os cabelos do meu bem Que olha o mar beijando areia E uma estrelinha solta no céu Que cai no mar, que abraça areia Que mostra o céu e a lua cheia Um beijo meu Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim A tua beleza aumenta quando estamos sós E tão fundo, intimamente A tua voz segue o mais secreto bailar do meu sonho Que momentos há em que eu suponho Seres um milagre criado só pra mim Que momentos lá de no carro Assecan e maisklore o�� Que momentos há que diz Que momentos há que temos E aí